A CIDADE NO BRASIL 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 WOW patients A PRODOS charlios na sua casa? Não, esse estúdio é agora, a gente não tinha nada, a gente estava começando, tocando violão na calçada. A gente fez a segunda parte dessa música, agora, depois de anos, foi gravar, eu e ele pegamos e fizemos a segunda parte. Agora só cantamos a primeira, mas... vai, vai. E a banda, vocês pretendem levar esse projeto da banda Propanos aí pra bares, e aí, as apresentações aí na cidade? Como é que é? Quais são os planos de vocês? Ah, a gente está gravando na minha casa, né? E peço apoio aí também da cidade, que puder ajudar a gente a gente fazer vídeos, fazer alguma coisa, a gente tem, temos umas 60 músicas. E é um sonho que não sai da minha cabeça, da dele, a gente vai passando tempo, mas agora a gente... Dá pra chegar ao ponto de gravar um EP, uma coisa... Registrar as ideias, né? Seria o mais interessante registrar esse trabalho, né? Estou fazendo na minha casa, mas, né? Chegar a hora de conseguir entrar numa gravadora e conseguir fazer esse trabalho legal. São ideias, né? Tá dando pra viver de música igual já? Bom, eu vivo mais na música, né? Que eu toco aí, toco no Dati, no Taiti, nos restaurantes da cidade. Claro. Não é tão fácil, mas graças a Deus eu estou tocando bastante, eu tenho que agradecer a Deus. O Samuca já é mais compositor, ele trabalha na área dele de livros, né? E a gente tem esse trabalho. Ele toca com a galera também daqui do... o Sérgio Carvalho, que tem o projeto ali do abrigo nuclear, a galera está tendo hoje em dia... tem um trabalho de rock aqui na cidade até legal ali. Então, está revivendo esse trabalho de novo, né? Eu estive dando aula também algumas vezes, né? Entendi. Eu toco batera, né? Então... Entendi. Aliás, tem que explicar para o espectador que o Samuel está improvisando. É, está improvisando. O carro que não existe é uma coisa parecida com ele. Mas na hora ali, até uma caixinha de fósforo vai ali na hora... É, o que vale é a musicalidade. Exatamente. Bom, mas uma... Tem uns vídeos aí para a gente mostrar aí também, mas você querendo fazer ao vivo, é melhor, né? Vamos fazer o Garota Flores de Verão. Isso. Essa música aí tem uma galera que gosta, né? É um rock que fala do verão, garotas bonitas. Cara do Guarujá. É, a letra do Tatu. O Tatu também é um... um brother da banda que faleceu, mas que tinha umas ideias muito loucas. Aí a gente, tipo... É, só dar um adendo aí. Eu acho que quando... Eu toco na noite, né? Também. Aí você imita, você toca cover, coisas dos outros, né? Que é o pessoal quer ouvir ali. Isso, de certa forma, não é tão difícil para o músico. Mas quando se trata de criação, aí complica muito. E esse rapaz que é falecido já, ele tinha a cabeça já voltada para isso. Ele não conhecia a música, mas ele fazia a música. Entendi. Conseguia fazer as melodias, as letras. Aquele dom que... É aquilo que é para poucos, né? Então, eu acho genial isso aí, né? Tem gente que estuda tanto, você fala, faz uma música, ele não consegue fazer. Não tem essa destreza, né? Já outros têm essa habilidade. Tá. Que tipo de música que você escuta, que influenciou vocês, assim, a maior parte, assim? Bom, eu acho que na época era progressivo, rock e progressivo. Pink Floyd. De todo mundo. Pink Floyd. Led Zeppelin, Pink Floyd, Emerson, Leckin Paul. Misturando com brasileiros, com 14 bis, e aí vem a mistura com as músicas brasileiras também, que eu acho que é a nossa raiz, né? Que ela nunca deve ser... Claro, claro. Esquecida, né? Eu sempre tive um sonho de ter uma banda com vozes, assim, desde criança, né? Entendi. Depois que a gente se conheceu, parece que já se realizou, né? Legal, né? Precisa de ter essa banda, então... Só trabalhar agora o som e levar em frente, né? Levar em frente, legal. Bom, é por isso que estamos aqui no Assunto Cidade para divulgar, dar esse empurrão aí para começar. Vamos tocar o Garota Flores de Verão, então. Vamos? Um pedacinho, né? Um pedaço, pelo menos. Garota Flores de Verão, fruto de uma estação, que o sol é o asco rei, e faz teu corpo irradiar, uma beleza que alucina, solta em beira-mar, e pra vocês ficarem lindas, é só preciso sol e mar. Mar e sol, sol e mar, mar e sol, sol e mar. Garota Flores de Verão, mar e sol, e que o sol é o asco rei, e faz teu corpo irradiar, uma beleza que alucina, e que só dá o Guarujá, e pra vocês ficarem lindas, é só preciso sol e mar. Mar e sol, só o mar, mar e sol, só o mar, toma sol, sol. mar e sol, é só o mar, Cara da cidade, velho. Essa é a cara da cidade, velho. Tipo um rock, né? Tico um rock, né? nos restaurantes, essa garota flor de verão a gente toca, já teve gente de São Paulo que, pô, que música é essa? Aí eu falei, pô, eu não conheço essa música, o pessoal veio perguntar assim, sentado na mesa, assim, ela falou, ah, é um trabalho que eu tinha da banda pro fã, e tal, e tô tocando com a minha amiga aqui, a Alder, aí, pra você ver, né, que as coisas acontecem. Quando tá bem feito, o pessoal curte, o pessoal gosta, o pessoal não vai gostar de coisa meia boca, mas se tá bem tocado, tá bem executado, geralmente, não funciona. Um som que não fica devendo nada, aí, pra muita música conhecida, muita música desse sucesso, né, que a gente tá acostumado a ver. E o Davi falou que era tímido, né, mas como é que é o cara ser tímido e se apresentar na noite? Tem que ter um... Não, pra tocar, assim, porque quem vai falar, o instrumento não vai ser... É, é, é. O instrumento, eu fecho o olho, eu toco, ali, pra tocar, não se pode ser, acho que, sei lá, quantas pessoas, não, grandes pessoas, eu tô acostumado já, mas pra falar, é só um pouco. É, eu não sei se é impressão minha, assim, não sei se vocês podiam até me ajudar, assim, mas parece que tá, tá crescendo, assim, o espaço pra música, assim, em alguns lugares, na cidade, em termos de lugares novos, lugares que optaram por ter música. Fazia tempo que não tinha, mas a cidade tá crescendo, assim. Houve um movimento, né. Que esteja ruim aí, o Cris e tudo mais, mas a galera tá tocando, nesse espaço que eu te falei, do Abrigo Nuclear, é aqui na rua Guilherme Guilherme, na rua das Torres, né, o pessoal montou ali um espaço e as bandas estão tocando lá. Num barzinho? Não, nas torres ali. Ah, não, não, nas torres. Nós damos palco, né, eles têm um palco, conseguiram um palco pra prefeitura e as bandas se apresentam lá, autorais, covers, é o espacozinho da galera. Todo domingo, é, quase todo domingo, né, e ninguém ganha nada, uma pessoa ainda tá curtindo, é quase enfeite a minha casa, do outro lado da rua, o Altair, o pessoal. Ah, sim, o pessoal comparece, graças ao Altair, ao pessoal que faz isso acontecer lá, né. Pô, que legal. Bom, depois, nós vamos fazer um intervalinho, aí depois, no intervalo, vamos colocar alguns daqueles vídeos lá, pelo menos uns trechinhos, pra gente poder conversar. Eu vou fazer um intervalinho rapidinho, mas antes o Fábio vai colocar na tela da TV, a edição dessa semana do Jornal Assunto Cidade. Pra divulgar aí um pouco a edição do jornal, que circula toda sexta-feira, matéria principal dessa semana aí, que a Câmara tá legalizando, legalizando entre aspas, porque a Câmara só, simplesmente, revogou uma lei que proibia. Então, agora tem uma série de regulamentações aí que precisam ser feitas pela Prefeitura. E também deve rejeitar aí essa proposta pra aumentar a cadeira, que tá totalmente na contramão da história aí. E, vamos passando, Fábio, noticiário político, noticiário político, a matéria justamente aí tal, aquele poste que sustenta um semáforo, não sei como, ali, isso é uma coisa da engenharia brasileira, que o poste tá totalmente curto. O morador de Guarujá, que ganhou um milhão na sorteio da nota fiscal paulista, coluna social com a Naira, a coluna do doutor Sócrates, sempre coluna social, sempre lembrando pra todo mundo, não paga nada pra sair na coluna social do Jornal Assunto Cidade, não, o Jornal de Guarujá. É só mandar que pra gente será uma honra. Coluna do Aldo Boaventura, da Herpe, a campanha da menina Maia que precisa comprar um remédio que já é usado faz tempo nos Estados Unidos, mas o Brasil não conseguiu autorizar ainda aí a menina precisa comprar, precisa de 3 milhões pra comprar um remédio, esse é o Saúde Brasileira. Rock Cerveja, coluna do Maurício Moraes aí, Rock Cerveja e outros assuntos importantes. Essa aí eu recomendo pra banda, pra fãs, viu? Vamos fazer uma matéria, pedi pra fazer uma matéria, o noticiário esportivo e finalmente aí é uma matéria especial da Lafagia Mocinha, aí nosso parceiro comercial. O Jornal Assunto Cidade tá toda sexta-feira nas redes sociais e no sábado nas bancas, nas ruas, comércio no Guarujá e Vicente Carvalho e também distribuição aí em locais de grande concentração popular. A gente volta já já, depois do intervalo com o Davi e o Samuel. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa Guarujá, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que está procurando imóvel para alugar, não pode perder essa oportunidade. Residencial dos Pais, no bairro Santa Rosa. São 32 apartamentos novos para locação, em condomínio familiar e local de fácil acesso no Santa Rosa. TV parabólica, água e luz individuais, segurança com câmeras de monitoramento e interfone. Sabe quanto? Apenas R$ 650,00 por mês. Residencial dos Pais, rua Gino Fabres, número 1296, no bairro Santa Rosa, em Guarujá. Anote os telefones para contato. 13 997 28 41 19 e 13 991 90 45 27. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assuntos Cidade. Hoje um programa diferente, um programa musicado aqui com o Davi Xavier e o Samuel Moliterno. Eles são parte da banda Profanos. Uma banda formada por uma galera legal aqui de Vicente Carvalho. Uma galera que faz música há muito tempo, que ama música. E como a gente estava conversando aqui fora da entrevista, também tem outras atividades. O Samuel toca na noite, tem outras atividades também, o Davi também. Fala aí Samuel, para o pessoal não ficar pensando que vocês ficam só encostados lá fazendo música. Não, não, a gente já toca na noite bastante tempo. Eu mesmo já toquei pagode, já toquei forró, toquei rock'n'roll. Agora estou com uma banda de jazz chamada Blue Note. E vamos também tentar gravar um CD, estamos aí na expectativa de gravar um CD. Tem um trabalho também que era com outra banda autoral, covers. E estamos aí, sempre tentando fazer coisas diferentes. Dá para participar de um projeto, tipo banda Profanos e outro projeto? Sim, sim, dá, dá, dá sim. É uma hora que tem que optar, né? Não coletindo datas sim, né? Datas de apresentação sim, mas dá para criar e dá para também expor o trabalho de outras formas, outras maneiras de se expressar também. E o Davi, Davi então, hein? Davi também. Estou tocando bastante por aí, já toquei há muitos anos, né? Estar Five, banda de Santos, toquei quase cinco anos de Estar Five. Já toquei na TV também. É, lá eu ia puxar na TV o programa, eu acompanhava Calouros lá. Lá na banda do Calouros, ficava lá no fundo tocando com o Calouros. Eu podia acompanhar Calouros aí, foi muitos anos. Lá, aqui nas quermestes de Vicente Carvalho, aqui do Guarujá, nas quermestes. Muitos anos tocando, acompanhando. E era o maior legal, cara, aquele tempo das quermestes. É, é. Que tinha calor para a gente, pô, acompanhar, cara. Era muito legal, né? Era muito legal, você tinha que voltar na cidade, cara. Se queimia que pô, pessoal, todo mundo participava, né? E tinha o prêmio do Calouros. Até a bolinha veio aqui, cara, no tempo. É, né? Pô, o bolinha era vivo e eu me senti carvalho. Bolinha, bolinha, que legal. Tempo de Calouros, eu tocava já nas bandas aqui. Legal, legal. Bom, vamos passar uns videozinhos que vocês trouxeram aí no pendrive. Fabio, vamos colocar um, coloca o primeiro aí para a gente sentir. Pelo menos um trecho do vídeo. Ah, esse é um mil megatons. Esse aí nós ganhamos um. Tá, tá sem, eu optei por deixar o áudio, né? Podia ter deixado assim. Não, assim, muito só. Explica, explica já. Eu fui até atrás. Eu fui até atrás. Eu não sei se esse só. Eu não sei se esse só. Eu não sei se esse só. Eu não sei se eu gostei. Eu não sei se meus amigos já... que gostam do som, né? Eles fizeram a homenagem, eles fizeram o vídeo e colocaram na internet. E nós temos muitos fãs por aí, pessoal. Agora ela tá fã. É, é. Muita gente que adora. Obrigado. São fãs de carteirinha. Tá aqui na cidade. Não é conhecido fora. É, mas a cidade, os músicos, eles gostam pra caramba, né? Pois a terra se derrubar com um anel de radiação. Então... Olha lá. Escuta, Fabio. Aí, essa é qual é? Essa é a Mil Megatons. Mil Megatons. Com essa música aí, ganhamos um festival, né? Gamos um concurso, né? A Transamérica, lá de Santa América. O tempo que a gente participou, aí... Quem abriu o show foi o Dinho em Ouro Preto, cara. Dinho em Ouro Preto, o capital inicial, né? Ah, que legal. E daqui do Guarujá, que a gente que chegou a ganhar esse festival a participar foi o Murano e o Profando, né? Murano e o Profando. Mas foi tudo Banda de Santos, São Vicente. Tá. Legal. Vamos ver mais um? Vamos pôr mais um. Ah, essa é a Terraque. Terraque? Pode falar que não tá saindo, né? Não pode contar. Eu optei por deixar o áudio. Essa foi a primeira música da banda que eu conheci, quando eu conheci o Lobo na Pracinha. Legalzinho isso aqui. Essa é uma imagem do Discovery, né? E a letra é muito bonita dessa música, mas ela é uma viagem, essa letra. A gente é amante dela com conteúdo, né? A gente faz música com conteúdo. Legal. É importante você frisar. Não é cerveja, mulher, palhaçada. Psicologia, como podemos alcançar o exército. É o que eu gravei em casa, sozinha. Não. Não é, 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 não é. Esforço. Esforço de um grão de aranha. Me deu origem ao Cé Pesá. Propano e terráqueo. Propano é um protesto, né? Porque o ser humano não presta, então é um propano. Porque destrói a natureza. Fala isso aí. É um nome que leva ao protesto, né? Fabio, me escuta, Fabio. Essa é qual é? Essa é terráqueo. É uma das primeiras, né? que você estava falando aqui. É, é uma letra, assim, com um conteúdo um pouco filosófico, né? Não é pouquinho a garrafa, né? Não, ela tem conteúdo. Ela fala do ser humano, das indagações humanas, né? Dos questionamentos humanos. Então, é diferente do que está hoje sendo divulgado, que eu acho que não é de tão bom gosto assim, mas cada um, né, seu gosto. Cada um gosta do que quiser. Eu prefiro músicas que contem o conteúdo. Então, eu acho que essa é uma letra que o Tatu foi muito feliz com ela. Quem monta os clipes, assim, as imagens? Eles levam a vogal ou é em casa? Ah, os amigos. Tem muitos desses aí, o amigo que fez e colocou no YouTube. Esse aí foi a Audi. Eu fiz a Audi, o som fiz na minha casa. Gravei o Audi no estúdio, lá em casa, no computador. Aí ela gostou, aí colocou as imagens e colocou. E hoje, com a... As redes sociais, com a internet, assim, tem lá uma facilidade maior também para difundir. A gente não está divulgando tanto esse trabalho ainda, né? Mas eu quero divulgar, quero ir para dentro. Houve aquele clipe curtinho lá do etc, né, que você fez lá no etc, né, Fabio? O que está pequenininho. O que está bem curtinho. Ali é na noite, ali eu estou ganhando. É. Olha aí, né? Então, eu vou me dar para a garrafa. Aí. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Se inscreve aqui na estrada. Mano, Marão. Caraca! O Davi deu um choro, deixa eu te perguntar agora, a cerveja não esquenta, não é? Oi? A cerveja não esquenta, não é? Ah, não dá tempo não. Então, muito legal. Gente, eu vou te falar, eu acho que é melhor a gente tocar mais uma, escolhe uma, porque o programa daqui a pouco já está acabando, eu queria ouvir mais uma, escolhe uma bem legal, assim, uma daquela que a galera é legal mesmo, que a galera curte. Ah, o Profano tem muita música de paz e amor, né? É, né? Quero tocar um som assim, o Paraíso, né? Pode ser o Paraíso. Só uma bagada para ficar uma mensagem legal na entrevista. Como é bom viver e poder sonhar, que um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Possamos voar para outras dimensões. E nela poder achar aquilo que vim procurar, e nada mais é do que estar em um paraíso. Calado em lotos eu sou o observador, da vida e dos mistérios da natureza. E a água limpa que refletia o rosto, agora a suja reflete o desgosto. E eu queria viver em um paraíso, e deixar correr a vida e mais. Mas sei que pra isso é preciso, fechar os olhos pra tudo que de mal nos faz. E a água limpa que reflete o desgosto. E a água limpa que reflete o desgosto. A água limpa que reflete o desgosto. Eu sou até suspeito para falar de vocês, o Davi, principalmente que... Eu posso ouvir o Davi que eu saio na rua aí, em qualquer bar. Aí eu paro o carro onde eu estiver com essa guitarra. Sabe que a coisa boa está acontecendo. É, com certeza. Até na calçada. Obrigado, obrigado a vocês aí. Já vi tocando até na calçada, vejo que é um guerreiro e tal, e a turma igual já merece. A gente, infelizmente, não tem muito tempo. Mas queria agradecer para os dois, deixar para vocês dar uma última mensagem. Isso, isso. Eu queria também agradecer ao trabalho que o Fabinho, estúdio do Fabinho, vem fazendo na cidade, que também é dando... Ele é um guerreiro, né? Que vem também dando espaço para as bandas... Legal. Tocar e se mostrar. Eu vou estar tocando lá, acho que dia a dia, com o Jazz e com a James Joplin Cover. Acho que a semana que vem lá. E lá ele é um guerreiro, que faz as coisas acontecerem no rock and roll. Um abraço para você, Fabinho. Fabinho fica... Guerreiro. Fica na Santos Dumontes. Eu não sei o... Mas o Guarujá, na esquina da Vila Guarujá. E é um camarada que dá esse apoio. Isso. Ele é o que, de certa palma, ajuda a manter todo esse movimento que está rolando, musical. Davi, obrigado pela presença. Obrigado. Quero só agradecer a vocês aí. Obrigadão por esse espaço aí, Rodinho. Legal. E vamos tocar essa... Fazer essa banda tocar... Sim. Para dar certo. Música é cultura. Para dar certo. Eu agradeço muitíssimo para vocês. Deixo uma mensagem positiva para o Guarujá, para mostrar que o Guarujá, como a gente já falou aqui mais uma vez, tem qualidade musical, tem qualidade cultural e também deixar uma mensagem aí para os empresários aí da cidade. Por que não associar sua marca aí com uma coisa legal, com uma música? Coisas boas de Guarujá. A cidade recebe tanta notícia ruim às vezes aí, tanta falcatrua, tanta coisa errada aí, o que acontece, violência e tudo. Então, tem coisa legal em Guarujá e vamos mostrar que é isso que precisa mostrar. Banda Profanos com vocês aí à disposição. Obrigado. O programa da sua cidade está terminando, não dá nem tempo de a gente ouvir mais uma, senão eu ia pedir para o Davi. Mas depois, quando vocês estiverem terminando, eu vou ficar ouvindo sozinho aqui. E a gente vai terminando e o Fábio vai colocar a mensagem institucional da Câmara de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo programa, um novo assunto da cidade. Até logo a todos. São moradores de Morrinhos 2 e região. A Câmara Municipal de Guarujá é responsável por criar as principais leis da nossa cidade e fiscalizar o trabalho da prefeitura. E agora você, cidadão, pode contribuir para o crescimento e evolução da qualidade de vida da sua própria cidade. Conheça o projeto Câmara no Bairro. A cada mês, um bairro do Guarujá receberá uma sessão da Câmara Municipal. Todos terão a oportunidade de conhecer mais sobre a Câmara, conhecer os vereadores e propor projetos e ideias. É você falando diretamente com os vereadores da sua cidade. Aqui na Câmara de Guarujá é assim. Nós queremos ouvir você, que é a voz da cidade. Venha participar no dia 23 de agosto, às 19h, no Salão da Igreja São João Batista, localizado na rua São João Batista 85, em Morrinhos 2. Para mais informações, acesse www.camaraguarujá.sp.gov.br. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto